E a repórter Isabela Azevedo está agora com a secretária executiva da Secretaria de Políticas para as Mulheres que vai explicar pra gente quais são as principais ações do governo para enfrentar a violência contra as mulheres. Isabela, boa noite. Olá, Odilei, boa noite, boa noite a todos. A principal política pública de combate à violência contra a mulher é a Lei Maria da Penha. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com a secretária executiva da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Lourdes Bandeira. Boa noite, secretária. Quais são os desafios e o que essa lei já atingiu, quais objetivos ela já atingiu até este momento? Boa noite. A Lei Maria da Penha é uma lei criada em 2006 e que atualmente nós temos em torno de 300 mil medidas protetivas em favor das mulheres. Ela tem, evitando o risco de que as mulheres possam sofrer danos maiores, inclusive de serem assassinadas. A Lei Maria da Penha tem propiciado um volume bastante significativo de denúncias em relação à violência, não só à violência doméstica, à violência sexual e a todas as outras formas de violência contra as mulheres. A Lei Maria da Penha, evidentemente, que ela enfrenta também algumas resistências no âmbito dos operadores do direito, considerando que a sua implementação ainda não está plena, porque somente no ano passado, em fevereiro, é que ela foi votada no Supremo Tribunal Federal, a sua constitucionalidade. Portanto, nós estamos empenhadas em que a Lei Maria da Penha responda à erradicação da violência contra as mulheres no Brasil. Outro ponto interessante da Lei Maria da Penha é que ela não aborda apenas a violência física contra a mulher, também a violência psicológica, é isso mesmo, secretária? É verdade. O conceito que envolve a condição da violência na Lei Maria da Penha, que está centrada na Convenção de Belém do Pará, que o Brasil assinou, ela envolve também todas as formas de violência moral, sexual, patrimonial, psicológica, emocional, todas as formas de violência que não são necessariamente a violência física. Porque a violência física, ela é sempre precedida por outras formas de violência. Quando a mulher chega a ser agredida, e muitas vezes agredida com traços de destruição do seu corpo, ela sofre anteriormente uma violência moral, ela é humilhada, ela é desqualificada, ela sofre violência sexual, ela sofre humilhações, ela sofre assédios, não só no espaço doméstico, mas também no mundo do trabalho. Então, a violência, ela tem uma série de características bastante complexas, que não podem ser somente mensuradas pela violência física. A violência física acaba sendo o ponto mais grave, mais complexo da violência que atinge as mulheres. Ok, secretária, muito obrigada pela entrevista. Lembrando que por meio do Ligue 180, podem ser feitas denúncias em relação à violência contra a mulher. Basta ligar 180 em qualquer parte do território do país e será atendida lá pelas pessoas da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Legenda Adriana Zanotto